Olá pessoal, mais um vídeo para o nosso canal, atendendo a pedidos de um grande público do nosso canal, homenagem à extinta aviação Sansfena, da cidade do Rio de Janeiro. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Gostou do vídeo? Então deixe seu like! Até a próxima e mais um vídeo no nosso canal!